Meus amigos, dentre as inúmeras entrevistas que aconteceram recentemente, no vídeo de hoje eu preciso trazer uma aqui pra vocês do Dominic Cianciolo, que é o cara responsável por criar os roteiros do Mortal Kombat, inclusive foi ele quem escreveu o do Mortal Kombat 1, e ele esteve em conversas ali com o site CBR e trouxe algumas informações relacionadas aí ao nosso querido Liu Kang e o seu novo papel nessa nova era que é bem interessante, e em um trecho específico aqui, ele menciona sobre a aparição de alguém ali pra poder meio que guiar o Shenzung também nessa nova história, que como nós vimos lá, até mesmo no react que fizemos aqui no canal do capítulo 1, é a nossa querida crônica, mas a forma como ele fala nos deixa na dúvida com relação a isso aí, e nós vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1, nesse canal delicioso, vocês estão curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né cara, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né, então vamos lá minha gente, hoje eu tô com uma entrevista aqui do site CBR devidamente preparada, nas perguntas específicas que nós vamos abordar no vídeo de hoje, e a primeira aqui cara, é relacionada ao papel do Liu Kang, e o fato dele não ser o todo poderoso, como a gente imagina, até mesmo depois da gente ter visto aquele fatality cabuloso, dele abrindo um portal, levando o cara pro espaço, que é sugado por um buraco negro e tudo, isso dali mostra pra gente, a dimensão do poder que o Liu Kang tem, mas de acordo com o Chancholo, as coisas não são bem assim, ele é realmente muito poderoso, mas não é o todo poderoso, se liguem só, pessoal do CBR perguntou pro Dominic o seguinte, Liu Kang assumindo esse papel de divindade, é um desenvolvimento interessante para a série, ele agora tem todo esse poder, mas está trazendo um senso de restrição e responsabilidade a ele, o que te entusiasmou em construir o Liu Kang dessa maneira? E aí o Dominic respondeu, se você vai investir poder divino em alguém, você quer que seja um cara como o Liu Kang, você sabe que ele abordará essa tarefa com humildade, ele vai tentar fazer o seu melhor, ele não vai forçar muito outras pessoas, parte do que vemos ao longo da história, é ele lidando com os desafios de ser esse líder, como ele guia sem ser um tirano, fica bastante claro ao longo da história que, como o Kronika descobriu no último jogo, ele não é o todo poderoso, é o que ele diz ao preparar o cenário para a história, abre aspas, só posso preparar isso, o que acontece depende de você, ou seja, o que ele está dizendo aqui pessoal, é que, quando nós fizemos o react lá do capítulo 1, eu até comento né, que no vídeo lá dos nossos brothers do Combo Infinito, tem um pedaço que acabou não entrando naquele trecho ali, que é quando a gente abre o jogo aparentemente, nós temos um videozinho de introdução, onde o Liu Kang explica como ele criou essa nova era né, que é uma tarefa árdua e tudo mais, e aí cara, ele fala justamente isso daqui que o Dominique Chancholo citou, que ele só podia preparar o terreno, essa nova era, até um certo ponto, e o resto dependeria ali das pessoas que fazem parte dessa nova era, e aí ele fala sobre o Liu Kang realmente não ser o todo poderoso, até porque, na biografia do Liu Kang, nós vimos lá, que ele vai se deparar com uma ameaça que ele não poderia ter previsto, que deve ter um nível de poder similar ao dele, e a gente viu realmente no Mortal Kombat 11, que, embora a crônica fosse uma titã do tempo, e a gente torce bastante o nariz pra algumas decisões que eles tomaram relacionadas ali a personagem, porque tamanho poder ali relacionado ao tempo, ela poderia resolver algumas coisas bem mais facilmente, mas tudo bem, questão de roteiro, os mocinhos ali acabaram conseguindo uma forma de lidar com ela e tal, e pelo jeito, vai ser algo mais ou menos nessa linha aí, com o nosso querido Liu Kang, onde a galera ali do mal e tudo, deve ser uma ameaça temporal provavelmente, vai conseguir bater de frente também com o personagem e causar muitos problemas. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí que o Chancholo cita aqui do Liu Kang não ser o todo poderoso, porque ele não é um cara invencível, ele tem fraquezas e não só em termos de poder. O Liu Kang, antes de ser totalmente um deus ali, cara, ele já foi um humano normal ali com sentimentos e tal, e ele tem uma afeição sim com esses personagens que estão nessa nova era que ele criou, por ele já conhecê-los, já ter sido guiado por um deles, que foi o nosso querido Raiden, então eu acho que vai ser interessante a gente ver os desdobramentos dessa história aí, e eu acho que o nosso querido Chancholo, na minha humilde opinião, não quis dizer que ele não é o todo poderoso apenas em termos realmente de poder, mas por conta dele ter essas fraquezas relacionadas ali às pessoas que ele já conheceu anteriormente e que estão agora nessa nova era, entende? Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês interpretaram disso aqui que o Chancholo falou e se vocês pensam mais ou menos nessa linha que eu tô falando aqui, beleza? Mas nós temos ainda mais um ponto aqui de mais uma pergunta que foi feita pelo nosso querido Chancholo, onde ele fala mais sobre o Liu Kang, sobre as mudanças que ele decidiu fazer, alguns pontos ali que ele poderia ter mexido, mas não mexeu, e aí a gente tem uma citação ao personagem que aparece ali, a nossa querida crônica no caso, né? No capítulo 1, abordando o Shenzung e tal, só que a forma como o Dominique Chancholo se refere a ela ali é um tanto quanto curiosa e a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar lá, ó. Vou trocar aqui agora pra gente poder dar uma conferida nessa pergunta, minha gente, ó. A nova linha do tempo apresenta muitas mudanças importantes. Ainda estou me recuperando de Scorpion Sub-Zero começando do mesmo lado. Dadas todas as mudanças na linha do tempo, quais foram as suas linhas pessoais ao fazer esses ajustes e mudanças na história estabelecida e nas ideias dos personagens? Aqui, pessoal, foi feita uma tradução ao pé da letra, tá? Diretamente no Chrome, então se tiver alguma coisa esquisita não reparem, e a gente vai arrumando aqui à medida que eu for lendo, tá? O Dominique respondeu, ó, é uma combinação de fatores. Se estamos ajustando alguma coisa, tem que fazer sentido onde o personagem esteve. Dessa forma, não parece terrivelmente diferente do que aconteceu antes. Isso meio que se encaixa com o que está acontecendo. Parte disso também deve ser o que nos dará a maior quilometragem narrativa. Até mesmo a mudança em Sub-Zero e Scorpion nós os vemos do mesmo lado aqui. Mas está bastante claro que haverá problemas entre eles. Temos que iniciá-los em um lugar onde possam crescer nisso, em vez de simplesmente aparecer onde há esse conflito. São muitos fatores diferentes. Alguns dos personagens não relativamente próximos do que eram antes. Outros personagens são bastante diferentes. Tanya é provavelmente a mais diferente. Mas isso foi uma função de este ser o universo de Liu Kang. O que ele faria? Tanya foi desagradável com ele. Ele provavelmente vai tentar ajustar isso. Veja Shenzung. Ele começa o jogo de uma maneira muito diferente. Com Shenzung e alguns personagens, Liu Kang poderia simplesmente ter se livrado deles quando refez o universo. Mas ele não vai tentar simplesmente se livrar deles. Ele tem que descobrir uma maneira de fazer isso funcionar. Portanto, sua solução para o Shenzung foi torná-lo um não-feiticeiro. Mas vemos que os fundamentos de quem é Shenzung ainda estão lá. Ele ainda é intrigante. Ele ainda está tentando fazer as coisas funcionarem para ele, seja da forma que for, que ele está querendo dizer aqui. Ele se sente magoado porque está preso vendendo magia falsa. Então, esse estranho chega e diz. Esse aqui que é o ponto. O Dominic se refere à crônica como um estranho, sendo que está bem claro pela aparência do personagem que aborda o Shenzung ali, que é a nossa querida crônica. Abre aspas. Ei, esses sentimentos que você tem tido de estar destinado a mais, você tem razão. Eu vou ajudá-lo a chegar lá. E aí o Dominic finaliza. Você pode ver como Shenzung aceitaria isso e seguiria em frente. Ou seja, alguns pontos interessantes aqui que ele cita nesse trecho da entrevista que ele respondeu. Ele fala sobre o nosso querido Shenzung ter sido abordado por um estranho. Novamente, fica bem claro, cara, ali naquele hiate que a gente fez no capítulo 1, que é a nossa querida crônica que aborda ele. E aí a gente começa a matutar sobre algumas coisas que já conversamos aqui em live, em vídeos. E o nosso querido Dynasty também fez um vídeo bastante interessante acerca disso, que eu recomendo que vocês vejam. Ele postou essa semana, inclusive, falando sobre aquela não ser necessariamente a crônica, saca? E aquele personagem ali, com a aparência da crônica e tudo, fazer às vezes de um damaste da vida no Deception e acabar guiando o Shenzung durante aquela história ali e se mostrar no final das contas como uma outra pessoa que o estava manipulando ali pra poder cumprir os seus objetivos. Pode ser que realmente seja a crônica ali? Sim, mas eu acredito que alguém possa estar por trás ali também manipulando esses acontecimentos da forma como ela fez ali com o Shenzung, né, de prometer pra ele poderes e tudo mais. Outra entidade pode ter prometido pra ela tirar o Liu Kang do poder, pra ela poder voltar ali a ser a senhora do tempo e ela aceita essa tarefa. Mas eu fico mais inclinado e gostaria mais também, tá, se realmente aquela crônica que nós vemos ali fosse de fato algum outro personagem, igual eu acabei de citar, né, o Onaga da vida e tal como o Damash ali, guiando o Shenzung e a gente não ter a crônica novamente, porque como já dissemos em vídeos anteriores e lives novamente, né, a personagem ela já teve a sua vez ali no Mortal Kombat 11 como a big boss da parada, entendeu? Então, eu particularmente gostaria que eles não dessem tanta ênfase nela assim ou a tornassem a grande ameaça do Mortal Kombat 1. Só o tempo vai dizer. E aí tem algumas coisas bem interessantes aqui também na entrevista que ele comenta relacionadas aí a até onde o Liu Kang foi na criação dessa nova era. O Chancholo diz aqui, cara, ele poderia simplesmente ter apagado algumas pessoas ali da sua nova realidade, mas ele acabou não fazendo isso e ele ainda os colocou lá de uma forma que ele pudesse fazer funcionar nessa nova era, No entanto, nós temos aí a outra pergunta, onde ele menciona que o Liu Kang não é o Todo-Poderoso, pois ele pôde criar a sua nova era até um certo ponto. Ou seja, pelo que eu pude entender, e quando a gente tiver com o modo história completo em mãos, eu acho que a gente vai ter uma resposta definitiva aí, o Liu Kang não poderia mexer tanto assim nessa realidade, tá? Pelo menos é o que me fez entender essa resposta do Chancholo aqui nessa pergunta e depois essa colocação dele na outra também. Eu só sei que eu tô bem curioso, cara, tô ansioso poder ver esse modo história, pra onde ele vai e tudo, como é que vão desenrolar os eventos aí. E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acharam de tudo que nós comentamos aqui relacionados aí a essas perguntas que o Dominique Chancholo respondeu pro CBR e quais as suas ideias, pensamentos e teorias acerca de tudo que foi falado. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho